E aí pessoas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus E sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal Hoje eu venho trazer uma dica extremamente importante, só quem tem iPhone sabe O quanto a Apple é chata pra ter aplicativos na plataforma de loja deles pra gente baixar os aplicativos Eu me vi, essa semana, que estava seguindo muita gente no Instagram Gente desnecessária, gente que eu sabia que não me seguia de volta, sendo que era muita gente Então eu fui atrás de um aplicativo para deixar de seguir Quando eu tinha o meu iPhone 5S, meu iPhone 6, tinha um aplicativo muito bom, muito legal Que eu vou estar mostrando ele aqui qual era Sendo que esse aplicativo parou de funcionar Se der eu vou gravar ele, gravar a tela e vou mostrar ele em funcionamento aqui pra vocês Então gente, tá aqui o aplicativo Are not following you back Significa que não está seguindo você de volta You are not following, não sei como sobre a língua, back É quem você não segue de volta Então vamos no de cima, que é 199 Você vai apertando aqui, ó, de lado No following Que ele vai dando um follow Olha aí, ó, carregando Já deu um follow, tá vendo? Então já vai desaparecendo automático Sendo que tem uma hora que você deixa de seguir uma quantidade de gente E ele para simplesmente de pegar Mandando você desinstalar o aplicativo e instalar de novo Aí por isso que eu parei de usar ele Vamos ver a hora que ele vai parar aqui, né? Porque ele é muito bom Porque você não precisa abrir o aplicativo do Instagram Você faz aqui diretamente nele mesmo E ele mesmo já vai atualizando Levantando pra cima, tá vendo as pessoas? Nem precisa Você fica entrando no Instagram Todo aquele bug Que tem outros aplicativos, ó Tá vendo? Ação bloqueada e tal Aí você aperta cancela Você tem que ter outra pessoa, ó Aí dá esse bug Eu não sei Eu acho que eu deixei de seguir umas 20 pessoas Deixa eu ver 25 pessoas Aí ele pede pra você deixar Você desinstalar o aplicativo e instalar de novo Aí fica ruim Ele simplesmente pega até um certo ponto Depois ele para de pegar Então eu fui pesquisar Eu disse, não Eu tenho que achar algum aplicativo pra deixar de seguir Eu tô seguindo quase mil pessoas Sem que eles me sigam de volta Tá pensando o quê? Você é famoso? Você é Beyoncé? Amor que não segue ninguém de volta? Não, 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 não Vou dar um follow em você Pessoas que eu gostava do conteúdo Pessoas que me seguiam E depois deixavam de seguir Que eu sei que você Que quer fazer a linha famosa no Instagram Que você quer fazer a linha blogueirinha Que você quer ter 10 mil seguidores Você segue Deus e um depois deixa de seguir Então, meu amor Eu vou deixar de seguir você também Porque você não é a Beyoncé Eu tava seguindo e você não me seguindo de volta Em geral, todos os meus amigos que eu conheço Não estavam com aplicativos pra deixar de seguir Porque todos os únicos que tinham E que pegavam Eram pagos E eu acabei de conseguir Encontrar um de graça Esse é o único aplicativo agora em 2020 Que eu conheço que está pegando A funcionalidade de deixar de seguir no Instagram No próprio aplicativo Os outros deixavam de seguir Você apertando na pessoa Ia pro Instagram Você apertava e deixava de seguir A pessoa voltava pro aplicativo E isso é uma coisa muito chata E muito demorada E esse você deixa Aperta lá E ele deixa de seguir na hora E você não precisa ficar Saindo e entrando Saindo e entrando E ele deixa de seguir Mais de 100 pessoas De uma vez só Então eu vou estar testando ele Aqui pra vocês E estar mostrando aqui em vídeo Gravando a tela do meu salar Como ele é A funcionalidade dele Como ele funciona E tudo mais Pra vocês verem Vamos lá Abre o aplicativo Esse aqui Como a minha conta já está logada Então ele já vai direto Ele tem uma interface bem Considerada assim Analógica diria, né? Bem antiguinha Não é uma interface muito comercial, né? Muito bonitinha Mas é o que está pegando Então, essa parte aqui do non followers Que é o primeiro É as pessoas que não seguem você de volta As partes do fans É as pessoas que Seguem você Mas você não segue elas de volta Então é a primeira opção Que a gente vai E já apareceu aqui as pessoas Que é pra eu deixar de seguir E sim Esse não é igual o outro Eu acho que é por isso Que o outro está dando bug Porque esse tem Alguns anúncios E você tem que estar fechando Mas nada que Você não dê pra fazer, né? Você tem como colocar as estrelinhas Do lado dos favoritos Tipo, eu coloco de famosos Pra que Eu me ligue na hora De deixar de seguir E não deixar de seguir Os famosos também Entendeu? Você aperta no follow E já vai deixando de seguir Automaticamente E ele é bem rápido Tá vendo, gente? Você pode fazer Tipo Deixa de seguir Muita gente De uma vez só Agora o ruim dele É que ele não mostra A quantidade de pessoas Que deram Um follow E você Eu Estou seguindo Um bocadinho De gente Olha Vou botar as estrelinhas Em Yarlay Que eu esqueci Esse menino aqui Olha o André Ele estava me seguindo Deu um follow Tá vendo? Oi amor Vai levar outro follow Também Essa arrebista Que essa é blogueira Que tem Horrores de seguidores Segue a pessoa Quando você segue de volta Deixa de me seguir Eu desço também, amor Tá pensando o que? Tá pensando o que? Então, gente É assim que funciona Esse aplicativo Aqui tem os fans Que as pessoas Que você não segue de volta Se você quiser dar uma olhada Às vezes As notificações Passam despercebidas Pode ser que tenha alguém aqui Que você conheça Que você queira seguir Que você queira acompanhar O conteúdo da pessoa E você não segue Aí você vai lá E segue a pessoa de volta Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se funcionou No seu celular Comentem aqui embaixo Então é isso, pessoas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Chama os amigos aí Que tem iPhone Eu acho que esse aplicativo Também pega em Android Eu não sei dizer a vocês Mas pode ser que vocês Procurem e acham Mas em Android Tem muitos aplicativos Que funcionam Que eu conheço Inclusive se vocês quiserem Eu posso trazer aqui Pra vocês Os aplicativos Que funcionam em Android Tem muitos mesmo Os ativos Que funcionam Porém cuidado Nem todos os aplicativos São confiáveis Certo E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Comentem Deixa aqui embaixo Um comentário Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pra acompanhar os outros conteúdos Que eu venho trazendo Nesse canal Porque esse canal é uma loucura Em pessoa Mas é direcionado por mim Então se é comigo Tá tudo certo Comente se gostou E até os próximos vídeos Tchau, tchau